Olá, queridos alunos do quinto ano, quanto tempo, que saudades de vocês. Espero que tenham curtido aí as férias curtas, mas importantes para vocês descansarem e agora retomarem o segundo bimestre com força, criatividade e muita arte, tá bom? Então agora nós vamos nos encontrar por aqui, nas videoaulas de arte. Essa é a nossa primeira videoaula da semana do dia 12 de maio e a cada 15 dias eu vou entrar ao vivo para tirarmos dúvidas, conversarmos, matarmos as saudades, tá legal? E aí eu vou enviar então para vocês lá no chat do EducaBlog o link dessas lives, tá bom? Então, essa semana é a nossa videoaula, na próxima semana é a nossa live de arte. Mas fiquem tranquilos que vocês vão receber aí uma mensagem com o link da semana que vem. Combinado? Bom, então vamos agora iniciar o nosso livro de arte do segundo bimestre. Muito bem, gente, olha só que bacana o título do nosso livro desse segundo bimestre. Uma viagem à África. Neste capítulo, vocês vão estudar um pouco da cultura africana, continente que influenciou profundamente o nosso país. Vocês vão cantar uma música com uma língua africana, conhecer as bases do samba brasileiro, produzir obras inspiradas nos trabalhos de Mestre Didi e de Niobe Xandó e criar uma escultura. Olha que maravilha! Assim como fazia o nosso querido Aleijadinho. Combinado, gente? Então vai ser muito bacana. Nós vamos conversar muito sobre a arte brasileira influenciada pela cultura africana. Vamos iniciar então com muita música. Vamos lá? Bom, gente, aqui eu separei para vocês. Deixa eu me colocar aqui um pouquinho. É uma música de Antônio Nóbrega. O Lodumaré. É isso mesmo. Bom, vocês vão encontrar essa música aí na etapa número 2 do roteiro de estudos de arte. Tem um link lá que também traz vocês aqui para o YouTube para escutar esta música muito importante de Antônio Nóbrega. a música O Lodumaré. Vamos escutar um pouquinho? Deixa eu te ensinar, hein? Vou-me embora dessa terra O Lodumaré Para outra terra eu vou O Lodumaré Sei que aqui eu sou querido O Lodumaré Mas não sei se lá eu sou O Lodumaré O que eu tenho pra levar O Lodumaré É a saudade desse chão O Lodumaré Minha força, meu batuco O Lodumaré Heranças da minha nação O Lodumaré O Lodumaré O Lodumaré É a saudade desse chão O Lodumaré Minha força, meu batuco O Lodumaré Heranças da minha nação O Lodumaré Ainda me lembro do terror da agonia Como um louco eu corria para poder escapar E num porão de um navio de Ainoa Muito bem Olha, essa música é muito importante Primeiro porque ela utiliza elementos musicais interessantíssimos Como refrão e estrofes Também por utilizar vários instrumentos musicais Como a rabeca Como também o arco de on O triângulo E assim vocês vão percebendo Essa diversidade de instrumentos musicais Que vieram Que vieram com os nossos queridos africanos Na época da colonização aqui do Brasil Tá bom? Então eu pedi para vocês prestarem atenção Porque nós escutamos aqui Todo o refrão da música E o início de uma das estrofes Tá bom? E assim vai ajudá-los a responder As perguntas aí Das próximas páginas do nosso livro de arte Vamos lá? Muito bem Gente, aqui Na página 5 Então abram lá o livro de vocês Na página 5 E vamos resolver essas perguntinhas juntos Muito bem Primeiro Nós temos ali Uma sessão do livro que se chama Lápis na mão Tá? E essa sessão está pedindo para que vocês Primeiro Identifiquem O que é refrão na música Tá bom? E o que é também estrofes Então primeiro vocês vão prestar muita atenção na música E vocês vão identificar O que é refrão E o que é estrofes Para isso Escute a música com calma Inteira Tem um link lá no nosso roteiro de estudos Ainda do Cablog Tá bom? Para vocês identificarem O que é refrão E o que é estrofe Combinado? Então Vamos lá O refrão É a primeira parte da música Tá? Porque a gente percebe que o ritmo Ele é diferente Ele é repetitivo Tá certo? Tem uma velocidade média Que vai caminhando E colocando aí Já O ritmo da música Para vocês Nos primeiros minutos Tá certo? Os instrumentos que são tocados São a rabeca O arcudion A percussão Que são blocos de madeira Tá? E o bandolim Esses são os instrumentos Que são utilizados Para tocar o refrão Então já estou dando a dica Aí para vocês Tá? De quais os instrumentos Que são tocados No refrão E nas estrofes Que aí o Antônio Nóviga Começa a cantar Né? Uma história Né? Para vocês São duas estrofes Que nós Nos encontramos aí Nessa música Tão bacana Ou do Maré Tá legal? Então Já é Um andamento Um pouco mais rápido Que o refrão O ritmo da música Começa a ficar Um pouco mais acelerado Podem perceber Tá bom? E quais são os instrumentos Que também são utilizados Nas estrofes Vou falar aqui para vocês Ó A sanfona A percussão Que temos o agogô de madeira E o cachicho E cavaquinho Tá legal? Então Eu marquei aqui para vocês Além disso Né? Temos Uma pessoa Que está cantando Tá certo? Não tem um outro Coral Que canta ao fundo Né? Então Já no refrão A gente encontra Um canto Em forma de jogral Né? Que tem Uma voz masculina Cantando Que é o Antônio Nóbrega E Em resposta Tem um coro Que canta Isso no refrão Já nas estrofes Não Só tem uma pessoa Que canta Todas as Os versos Aí da estrofe Tá legal? Então Escutem novamente A música Para identificar Tudo isso Que eu falei Para vocês E assim Vai facilitar Bastante As respostas Aqui Tá? Da página 5 Na página 5 Também Temos ali A questão Número 2 Né? Você notou Que nas duas estrofes De Olo do Maré Todos os instrumentos Tocam No mesmo ritmo Escute a canção Novamente E repare nisso Eles tocam Uma pequena frase musical Agora Responda Quantas vezes Essa frase É tocada Em cada Estrofe Muito bem Agora que vocês Já identificaram Que é estrofe Que são duas estrofes Tocadas nessa música Vocês também Vão identificar Que tem Ali Uma frase musical Né? Um ritmo Que se repete Durante As duas estrofes Tá certo? E aí Quantas vezes Essa frase É tocada Em cada estrofe Então Pra facilitar O entendimento De vocês Na página 4 Tem a letra Da música Tá bom? E aí vocês vão Identificar ainda Mais Com mais facilidade O refrão E as duas estrofes Então Então Escutando a música Que eu coloquei Aqui pra vocês Que está lá No link No roteiro de estudos E lendo a página 4 Vocês vão conseguir Identificar Quantas vezes Essa frase musical É tocada Nas duas estrofes Tá legal? Então Aí como que você vai Responder essa questão? Você coloca lá Primeira estrofe Tantas vezes Tocadas A frase musical Segundo estrofe Tantas vezes Tocadas A frase musical Tá legal? E olha Na nossa live Da semana que vem Todo mundo Vai poder tirar dúvida A gente vai poder Escutar juntos Essa música E a gente vai poder Aí corrigir Essa atividade Tá legal? Vamos pra nossa Próxima página Pra nossa Próxima atividade Então vamos lá Vamos colocar aqui Um pouquinho Muito bem Agora O nosso livro de arte Tá pedindo pra que vocês Tentem Reproduzir o ritmo Dessa frase Musical Que vocês Identificaram lá Nos dois É Nos dois Nas duas estrofes Tá bom? Me desculpa Nas duas estrofes Então Qual é o ritmo Musical? Como que você Pode identificar Batendo as suas mãos Nas pernas Ou batendo Palmas Tá legal? Qual que é o andamento Né? Desse ritmo Ok? Depois que você Identificar Esse ritmo Musical Você vai Desenhar Esse ritmo Musical Olha Uma dica Pra vocês Vocês podem Representar o ritmo Musical É Desenhando aí Vários Símbolos Tá? Então Então se Eu bato Palmas Pra identificar Esse O ritmo Dessa frase Musical Eu posso desenhar Palminhas Aí Nesta página Ou Eu posso escolher Outro símbolo Por exemplo Coração Quadrado Triângulo Então se eu tenho Ali um ritmo Que São várias palmas Eu vou representar Essas palmas Através de corações Quantos corações Eu posso desenhar Aqui Na letra B Pra reproduzir O ritmo musical Encontrado Na frase musical Lá Dos Das estrofes Da música Tá bom? Combinado? Então Preste atenção Na música Mais uma vez Vocês vão escutar O refrão Depois do refrão Vêm duas estrofes Nessas estrofes Você vai identificar Uma frase musical Que se repete Né? Durante As estrofes Como que você pode Identificar Essa frase musical Batendo palmas Ou batendo Na sua perna Né? Você bate palma Rápido Lentamente Ou Duas Três Como? E aí você pode Desenhar esse ritmo Aqui nesse espaço Como eu falei Você pode Reproduzir Este ritmo Através De palminhas Desenhadas Mesmo Um pouquinho mais difícil Ou Eu Escolheria É um símbolo Para representar Essas palmas Como eu falei Eu escolhi O coração Se são duas palmas Rapidinhos E próximas Eu desenho Dois corações Pertinhos Um do lado Do outro Depois eu tenho Uma palma Sozinha Isolada Eu coloco Um coração Um pouquinho mais distante Desses dois corações Tá legal? Então Pensem bem Criem uma maneira De como Como representar Através De símbolos Essa frase musical Esse ritmo Combinado Meus queridos Então Olha Fica aqui O meu abraço Para vocês Eu agradeço Muito a atenção De vocês Peço Para que vocês Leiam com calma O roteiro de estudos Tá bom? Que vocês Façam com calma Todas as atividades E que se dediquem Aí Na sua audição Você vai prestar Muita atenção Na música De Antônio Nóbrega Para poder Responder As questões Tá bom? E aí Na nossa live Em nosso Encontro ao vivo A gente vai poder Conversar Ainda mais Sobre essa música Bem bacana Tá bom, gente? E olha E eu também Fico disponível No chat Ali Do EducaBlog Pode me escrever Pode me perguntar Que assim Eu vou ajudando Vocês Combinado, gente? Então Criatividade E Mão na massa Tá bom? Boa semana Para vocês Um beijo E um abraço Muita saudade Tchau